Agora, mais importante do que identificar o ponto que você está, é saber onde você quer chegar. E, obviamente, entender o que ter uma recorrência vai representar na construção daquilo que você tem para o seu futuro. Para mim, a recorrência, o modelo recorrente, ele é muito mais do que simplesmente um modelo de negócio que te dá possibilidade de alavancagem, de crescimento, que é maravilhoso, mas também é um modelo de negócio que te proporciona conseguir lucratividade tal para que você possa contribuir mais. A primeira fase é a fase dos fundamentos, fundamentos da sua recorrência. Aqui você vai identificar qual é a missão crítica do seu negócio, a quem você vai servir, quem é o seu público ideal, quais os desafios o seu público enfrenta e o que mantém o seu público acordado à noite, o que não faz, o que não deixa o seu público dormir. E, com isso, com essas dores mapeadas, as dores e os desejos do teu público certas, a sua recorrência começa a ser muito mais assertiva. Aqui também você vai identificar qual é o formato ideal de recorrência para o seu modelo de negócio e para levar a sua mensagem. Aqui a gente vai fundamentar a sua recorrência para a fase e para o tempo que você está. A segunda fase é a fase da estratégia de conteúdo. Nessa sessão, a gente vai passar por exatamente como você pode produzir teu conteúdo em um ano. Inclusive, aquele exercício que eu vou dividir com você lá na comunidade, que eu já vou adiantar para você, é um dos exercícios que eu faço diretamente com os meus alunos nessa fase. É onde você vai identificar qual é a estratégia de conteúdo para pelo menos um ano de conteúdo e quais são os tipos de conteúdo mais adequados para você estruturar na sua recorrência e que os seus clientes possam se identificar e ficar mais tempo possível nela. Nessa fase também, a gente vai identificar quais são os pontos de atemporalidade, como que faz para a sua recorrência permanecer perene, permanecer por muito, muito tempo. Como eu te falei, a razão número um pela qual as pessoas cancelam a sua recorrência é justamente pelo excesso de informação, por muito conteúdo. Então aqui, a gente vai trabalhar justamente nisso, entendendo que na sua recorrência, menos é mais. Agora, o quanto menos tem que ser isso? Qual é o tempo ideal para você produzir conteúdo? É diário? Semanal? Mensal? Nessa sessão, nesse ambiente, nesse encontro, a gente vai trabalhar exatamente isso com detalhes para a sua recorrência. Por quê? Se você é um autor, um palestrante ou alguém que tem pouco tempo de produzir porque está com a agenda cheia, você pode, por exemplo, gravar o conteúdo em um período específico e depois, pouco a pouco, compartilhar a sua recorrência com a sua audiência. É importante que o seu conteúdo encaixe na sua agenda e não o contrário. Terceira fase, nesse encontro, a gente vai passar pelo seu modelo de marketing e vendas. É aqui que você vai descobrir como vender a sua recorrência, como angariar novos membros, como crescer a sua tribo. Aqui você vai ter tudo o que você precisa saber para atrair novos membros, começando com o lançamento inicial. Aqui você vai identificar se a melhor estratégia para a sua recorrência é uma estratégia aberta ou uma estratégia fechada. A estratégia aberta é aquela estratégia onde você sempre pode atrair novos membros, onde as pessoas sempre vão poder comprar de você e você vai buscar utilizar formas para melhorar a sua oferta a cada mês para que mais pessoas possam entrar na sua recorrência. Ou a estratégia fechada, onde você mantém uma lista de espera, onde você mantém pessoas ali retidas até o momento em que você abre a oportunidade delas entrarem na sua recorrência. Identificar qual é a melhor estratégia para o seu modelo é fundamental para que você abra uma chave e cresça e se desenvolva. Por exemplo, no modelo do Rodrigo, ele utiliza a estratégia aberta. Já no modelo da escola Dunamis, é uma estratégia fechada. Cada modelo tem um estágio ideal, uma forma ideal. Não existe um certo ou errado nesse caso. Existe o que é melhor para o seu modelo, para o seu formato. E é nesse encontro que a gente vai trabalhar sobre isso, identificando qual é a melhor estratégia de marketing e vendas para o seu modelo recorrente. Acredite ou não, em alguns formatos, mais pessoas entram na sua recorrência se ela estiver fechada. Isso é meio contraintuitivo, mas é uma realidade. Você vai aprender nessa fase também, alguns tipos exclusivos de promoção, como lista de espera, promoções perpétuas, trials, como utilizar bônus para agregar valor na sua oferta. Você vai aprender como fazer as pessoas pedirem para entrar na sua recorrência e não o contrário. Uma das táticas de retenção é encontrar as portas de saída, encontrar os pontos de saída da sua audiência. Quando você encontra a porta de saída, você fecha essa porta, você começa a aumentar a sua lucratividade, logo você aumenta a sua retenção, diminuindo a sua taxa de cancelamento. Um outro exemplo de uma tática de retenção é mapeamento de fases. Identificar onde o seu cliente está e cada estágio que ele vai se encontrar dentro do seu modelo recorrente, como a gente fez, por exemplo, na escola Brunamis, dividindo a escola em diversas fases, fazendo com que o aluno enxergasse qual era o próximo passo dele e, com isso, diminuindo consideravelmente a taxa de cancelamento. As categorias principais da retenção são o onboarding, como que a pessoa chega na sua recorrência, o conteúdo, como você adequa o teu conteúdo para que ele faça com que a pessoa possa permanecer, a comunidade, como você engaja e interage com a sua comunidade, você vai ver isso na prática dentro da própria comunidade do Business Hacker. Quarto, o reconhecimento, o que você pode fazer para reconhecer os seus membros e fazer com que eles permaneçam com você. E cinco, como você se comunica com seus membros e, com isso, você, através da comunicação, pode também desenvolver formas de manter eles perto de você, manter eles junto de você. Para cada uma dessas categorias, existem várias táticas que a gente mapeou e que eu vou dividir com você nesse quarto em cu.